JR Scama, eu tô o óleo, é o Caio, elas viajam, vai, então vai É famosinha do Instagram, mas que bebezinha massa O boato na favela é que ela tira várias camas E já que tu tá safadosa, hoje eu vou te dar moral Então tá se rebolando na transa e profissional Como é bom transar, capo tá profissional Como é bom transar, capo tá profissional Read o que, fiz que eu fosse com talento nghĩa que eu fosse com talento Essa mina, ela é doida, ela é quase coitada Entre a mí domin gele go Greysp Schools És a medida é tudo baby Bota conta 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 Se Morocco resolver na 2017 Diretamente de JB FIT NA VAZ LC NA VOZ É mentira não Arrepia, danado Aprenda a respeitar o animal É famosinha do Instagram Mas que bebezinha massa O boato na favela é que ela tira várias camas E já que tu tá safadosa Hoje eu vou te dar moral Então tá se rebolando na transa profissional Como é bom transar Que a puta profissional Como é bom transar Pra puta profissional Médico, médico, força e com talento Os casos vão doida dessa puta safada Que a meu jatada de lente na cara Essa mina é doida, ela é doida Ela é quase coitada de bici Médico, força e com talento Médico, força e com talento Médico, força e com talento Medida é toda bebida Bota que bota, 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 bota Bota que bota, bota, bota Bota que bota, bota que bota Mas golajei месяçais Médico, força e com talento Vou te faltar com essa coisa safada e quero já toda de leite na cara Me tira a base Sente peso e gravidade Aprenda a respeitar o animal